Olá, está começando o Em Questão. Hoje falaremos sobre o ato médico, sobre o programa Mais Médicos e sobre as alterações na grade curricular do curso de medicina, também propostas pelo governo federal. Eu vou entrevistar o coordenador do curso de medicina, professor Gilmor Farenzena. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Professor, a lei conhecida como ato médico foi sancionada após estar tramitando pelo Congresso Nacional há quase 11 anos. O que é, qual é a proposta do ato médico? Na verdade, o ato médico, o nome como ficou conhecido, é a regulamentação do exercício da medicina. A gente tem que, a única das profissões da saúde que não tem uma regulamentação ainda é a medicina. Todas as outras profissões têm uma regulamentação definida há mais tempo. Então, o que ficou conhecido como ato médico, eu prefiro denominar de regulamentação da atuação do médico, é simplesmente isso. Quais são as prerrogativas, quais são as prerrogativas do médico no exercício da sua função? Então, isso é o ato médico. Professor, essa escolha do ato médico gerou alguns posicionamentos contrários de outras categorias da saúde. Por que esse posicionamento contrário das outras categorias? Eu acho que isso tem uma história, né? Nesses 11 anos, eu acho que existiram diversas, existiu uma discussão que fez com que se chegasse a esse modelo que foi votado pelo Senado há algumas semanas atrás. Então, durante esse processo, eu acho que houve de parte a parte do movimento contrário e dos médicos querendo a regulamentação da sua profissão. Eu acho que se chegou, não vou dizer um consenso, mas há uma solução razoável. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que existe, é uma incoerência das outras profissões da saúde, negar o médico a uma regulamentação da sua atividade. Terceiro, eu acho que existe um discurso ideológico por trás de tudo isso, né? Porque existem atividades que historicamente são desempenhadas por médicos que são desempenhadas hoje até por outras profissões. Então, existe também uma luta por espaço profissional atrás de tudo isso, só que eu reconheço que as outras profissões da saúde souberam transformar isso num discurso muito bonito, né? Como se a regulamentação da medicina fosse levar a que os outros profissionais fossem prejudicados, quando que na minha avaliação é exatamente do contrário que se dá. Nós não temos regulamentação enquanto médicos e as outras profissões têm regulamentação e existem, evidentemente, algumas áreas que são áreas de embate mesmo, né? São áreas em que não fica muito claro de quem é a função. Professor, a presidente Dilma fez alguns vetos na aprovação do ato médico. Por exemplo, um deles é na aplicação de injeções, que ela falou que isso atrapalharia, inclusive, algumas políticas públicas do próprio SUS. Em cima disso, ela também disse que isso poderia causar algum inchaço na procura por médicos, devido que as outras classes não poderiam executar esse tipo de função. O senhor acredita que isso traria um aumento maior, uma procura maior por médicos? É, mas eu acredito que a aplicação de injeções e outras coisas está muito bem definida. Isso, evidentemente, não é uma prerrogativa médica. Isso, quem habitualmente faz isso é técnico de enfermagem ou enfermeiro, técnico de enfermagem, na verdade, né? Então, eu acho que, mais uma vez, eu acho que existe um discurso ideológico por trazer tudo isso para justificar. Por exemplo, existe um veto que eu estava vendo ontem, que a direção de serviços médicos não é uma prerrogativa dos médicos. Quer dizer, isso é um contrassenso, na verdade. Eu acho que existe muita ideologia. O discurso que foi feito é um discurso que, aparentemente, mobiliza as pessoas. Quer dizer, existe uma frase que diz assim, o ato médico ata-nos. Na verdade, isso é um discurso ideológico. Isso não é real, não é verdadeiro. A única coisa que os médicos querem é a regulamentação da sua profissão. Só isso. Professor, o que essa regulamentação da prática da medicina traria de benefícios, de plano de carreira, de um contato maior com o Estado por parte dos médicos? Nada. Não existe uma coisa que não tenha a ver com a outra. A regulamentação da profissão é como a regulamentação de qualquer profissão. Como a regulamentação de advogado, de enfermeiro, de engenheiro. Quer dizer, quais são as prerrogativas de uma determinada profissão. Isso não tem nada a ver com a atuação, ou a nível privado, ou a nível público. São coisas separadas. A regulamentação é o que o nome diz. Regulamentação. Quais são as prerrogativas do médico? Hoje, a gente não tem ainda. Ou tem parcialmente com a aprovação e os vetos dessa lei. Professor, em cima do programa Mais Médicos, o governo lançou esse programa há pouco tempo. E o que visa esse programa? Eu acho que visa dar uma resposta para as mobilizações que o país apresentou no mês de junho. Entende? Eu acho que não é nada além disso. Porque não me parece razoável que o governo federal tenha descoberto, nos últimos 40 dias, que os problemas da saúde pública do Brasil se resume à falta de médico. Quer dizer, eu acho que, na verdade, houve uma resposta política do governo e a forma mais fácil de implementar isso foi afirmar que existem falta de médicos, que isso é uma discussão. Quer dizer, isso não existe um consenso de que faltem médicos. O que a gente sabe é que existe uma distribuição muito inadequada de médicos. Isso, evidentemente, é verdadeiro. Existem regiões, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tem um número de médicos superior aos países desenvolvidos e em outros locais é muito baixo. Então, existe uma distribuição desigual dos médicos no país. Mas, para voltar ao mais médicos, então, o que a comunidade médica em geral acha? Quer dizer, as categorias profissionais, as categorias ligadas aos sindicatos, a formação, a Associação Brasileira de Educação Médica, o que se coloca isso? O primeiro aspecto é que é absolutamente despropositado se fazer isso via medida provisória. Porque a medida provisória é uma medida em situação de emergência. Não me parece que exista uma situação de emergência que tenha acontecido nos últimos meses. Então, como é que você vai mudar na formação médica sem discutir minimamente com os cursos de medicina do Brasil inteiro, com as entidades profissionais e com o governo? Como é que você faz isso através de medida provisória? Quer dizer, isso é autoritário, antidemocrático e isso é uma medida que deveria ser utilizada em situações realmente de emergência ou de extrema urgência. Não é o caso. Segundo, o mais médicos... O problema, então, o segundo é a distribuição dos médicos, que é a questão. Por que é que os médicos estão mal distribuídos no Brasil? Qual é o motivo que leva com que os indivíduos procurem alguns lugares e não procurem outros? Isso deve ter um motivo. Isso não deve ser simplesmente um motivo econômico. Na grande verdade, o que se tem nos municípios em geral é uma péssima estruturação, uma péssima gestão, uma colocação de recursos de maneira aleatória, que faz com que os municípios não tenham atratividade em termos salariais para o médico, em termos de infraestrutura, em termos de exames laboratoriais simples, em termos de equipes de saúde. Então, é o segundo aspecto. O terceiro aspecto que é importante que a gente veja nessa questão dos mais médicos é que existem as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais, elas têm dez anos de existência e elas foram, depois de um amplo processo, um amplo debate colocadas pelo Conselho Federal de Educação há dez anos, que era como o nome diz, redirecionar a formação médica. Então, essas diretrizes, todos os cursos de medicina do Brasil tiveram que se readequar a essas diretrizes nacionais de formação médica. Que essas diretrizes já colocam que o Sistema Único de Saúde é um local de formação médica, ou seja, não é apenas um hospital universário, também no Sistema Único de Saúde. Então, as diretrizes já mandam a formação se dar no SUS. Por que ela não se dá da forma que se deve? Porque cada município faz do jeito que lhe aprover. Então, quando a Federação Nacional dos Prefeitos diz que faltam médicos, faltam médicos em muitas cidades, evidentemente que faltam. Aí você vai ter que ver por que faltam, como eu anteriormente até relatei. Então, é um problema de estrutura também, que o governo federal não, 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 nessas últimas décadas não resolveu. Tanto não resolveu, que quando da emenda constitucional para que 10% da educação, 10% da União fosse repassado para a saúde, a bancada do governo vetou. E não foi aprovada. Por quê? Porque existe um problema de subfinanciamento do SUS crônico. Para a gente ter uma ideia, o Brasil, 55% dos recursos da saúde vem do sistema público e 45% do sistema privado no Brasil. Qual é a experiência dos países, até dos países que o próprio governo agora diz que se baseou, que é a Inglaterra, quase 80% dos recursos são públicos. Então, no Brasil é 55%. Veja, o sistema privado de saúde trata de 25% da população brasileira. Então, 45% para 25%. Os outros 75% são subfinanciados pelo sistema público. Então, essa é a raiz do problema. Professor, o senhor acredita que o Mais Médicos, então, tenha sido uma proposta inteiramente política do governo federal, tirando de si uma responsabilidade maior de investimentos na estruturação do SUS, por exemplo? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que é uma resposta política do governo, não é uma resposta a problemas existentes, é uma resposta política ao ruído das ruas no mês de junho. É uma resposta política nesse sentido e também ela retira do governo federal a questão, a responsabilização pelos problemas do SUS. Porque a grande verdade que a gente tem que dizer é que o SUS é tripartite, né? Governo federal, estadual e municipal. Agora, quem tem as suas receitas comprometidas legalmente, um percentual X, são os municípios e o Estado. O governo federal não tem uma receita específica. Se tentou 10% e a bancada do governo vetou. Então, os municípios acabam efetivamente ficando com boa parte dos custos da saúde. Só que aí nós entramos num outro problema. Como o SUS é municipalizado, que é uma coisa muito boa, que afinal de contas nenhum de nós mora no Brasil. Todos nós moramos numa cidade, numa rua, num bairro, não é assim? Então, veja bem. A municipalização da saúde que se deu nesse processo de organização do SUS, ela tinha a ideia de colocar para a sociedade civil o controle, digamos assim, das políticas de longo prazo da saúde. Mas o que aconteceu? Através dos conselhos de saúde. Mas o que aconteceu? Aconteceu que houve uma prefeiturização da saúde. Então, cada prefeitura faz conforme acha que deve fazer. E pior, a cada quatro anos eles reinventam a roda. Então, tudo que a gestão anterior fez, a outra gestão destrói. Então, nós estamos nesse compasso de espera. Então, essa é uma das questões fundamentais que, se não resolver, nós não vamos resolver nunca o problema de saúde. Os municípios, quer dizer assim, o município de Santa Maria, qual é que é a política de saúde que nós temos para 20 anos em Santa Maria? Nenhuma. Cada gestor reinventa a roda e começa do zero. Todos, independente dos partidos, todos eles fazem isso. Então, nós temos um problema gravíssimo de subfinanciamento, que é a falta de recursos, e o mau emprego de recursos pela falta de uma política de longo prazo, uma política de Estado. Nós temos políticas de governo e não políticas de Estado. Esse é o problema. Professor, o Conselho Federal de Medicina, ele entrou na Justiça pedindo essa suspensão do programa. Em um posicionamento claro que a classe médica, portanto, é contra o programa. Os demais sindicatos, o CREMER, o sindicato aqui do Rio Grande do Sul também. O senhor também acredita, o senhor também tem uma posição contrária a esse programa? A partir de que ponto? Assim, quando diz que toda unanimidade é burra, mas veja bem assim, isso é uma... Todas as entidades ligadas à medicina ou ao ensino da medicina, porque veja bem assim, eu acho que a gente tem que afastar algumas coisas. Corporativamente, digamos assim, o sindicato, os médicos, alguém poderia dizer, bom, mas esse sindicato médico está pensando apenas nos seus filiados, apenas sob a ótica do médico, que é uma ótica legítima, mas não é uma ótica que vê toda a sociedade. Então, uma coisa é as coisas vistas pela ótica do médico, outra é você ver o conjunto. Então, eu acredito que seja inadequado por alguns motivos. Primeiro, pela forma como isso foi feito, quer dizer, você não muda um curso de medicina por uma medida provisória, isso é uma irresponsabilidade, primeiro. Segundo, tem que levar em consideração, tem que minimamente discutir isso com as entidades formadoras, com as universidades. E terceiro, que a questão básica, eu acho que é o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. E uma outra questão, não é através da obrigatoriedade do sétimo e do oitavo ano, que, na verdade, o sujeito não vai ser nem médico, não vai ser nem profissional, nem aluno. Tem um professor da USP que diz que ele não é nem profissional e nem médico. O que ele é, afinal de contas? Qual é a responsabilidade que ele tem? Então, eu acho que eu sou contrário, pessoalmente, eu não falo em nome do curso de medicina, mas, sob o ponto de vista pessoal, eu acho que o Mais Médicos é absolutamente inadequado, porque ele não vai resolver os problemas da saúde. Talvez, e volto a dizer, eu falo isso do ponto de vista pessoal, dentro de um movimento de mudanças maiores, talvez até coubesse efetivamente que nós tivéssemos uma obrigatoriedade de um ano a mais, enfim, isso poderia ser discutido, mas não dessa maneira autoritária. Professor, então, faltou, fica claro que faltou diálogo entre a classe médica e o governo federal. Como que o senhor acha que poderia haver esse consenso entre a classe médica e o governo federal a partir de um tratamento igualitário entre as duas classes? Faltou diálogo com a classe médica, mas, principalmente, o diálogo maior não é com a classe médica, é com a classe formadora, é com a universidade. Eu acho que o diálogo maior, evidentemente que os conselhos de medicina, que eles regem a formação médica, iriam ser ouvidos, mas eu acho que a questão maior se dá efetivamente com as universidades, com o aparelho formador de médicos. Eu acho que a falta de diálogo completo ocorreu por isso, incluindo a BEM, que é a Associação Brasileira de Ensino Médico, que tem mais de 100 anos de existência, que é uma entidade muito centrada, é dirigida por uma santamariança, a professora Jadete Lampert, se colocou também, os argumentos que eu dei aqui, na verdade, são os argumentos que a própria Associação Brasileira de Ensino Médico, que ela congrega as escolas públicas e privadas, tem desse processo. Professor, uma das propostas, então, do Mais Médicos, é até colocar médicos em cidades do interior e periferias da grande cidade, que é uma das pretensões do programa. Isso é uma solução para os problemas que a saúde enfrenta? Não, é uma solução para a falta de médicos. Para a falta de médicos, isso pode ser uma solução. Agora, isso vai resolver o problema? Obviamente que não, porque nós temos problema de financiamento e problema de infraestrutura. É muito fácil. É só a gente ir aqui no pronto-socorro do Hospital Universitário, ou ir no pronto-socorro do PA do Patronato, ou ir na UPA, que você vai ver, que nós temos problemas de estrutura muito grande. em Santa Maria, que é uma cidade universitária. Agora, vamos imaginar nas cidades pequenas, em que os recursos são muito menores, os recursos humanos são muito menores, como a situação está. Que a situação do Sistema Único de Saúde, na atenção básica e na urgência e emergência, é caótica? Evidentemente que ela é caótica, mas eu acho que ela não se resolve dessa forma. Se você tiver uma infraestrutura ruim, e ao invés de ter um médico, você tiver quatro, eu não sei qual é a grande diferença que vai ter no atendimento. A única coisa que eu imagino que vai ocorrer um atendimento um pouquinho mais rápido. Agora, eu acho que a resolutividade dele não vai mudar. A grande justificativa para não ter essa redistribuição de médicos, então ter médicos não trabalhando nesses locais, para o senhor é a falta de estrutura, basicamente a falta de estrutura que o sistema oferece. Falta de estrutura e falta de um plano de... Seria muito fácil para o governo federal resolver a falta de médicos no Brasil. Muito fácil. Era ter um plano de cargos, uma estrutura, uma estrutura de plano de cargos e salários que possibilitasse, que desse oportunidade, que as pessoas fizessem uma trajetória partindo das cidades menores e tendo possibilidade, à medida em que o tempo fosse passando, deles conseguirem se manter aperfeiçoados, manter cursos de aperfeiçoamento e poder ir para cidades maiores, mas num processo, dentro de um amplo processo de manutenção desses indivíduos com uma boa infraestrutura local. Existe um projeto na Câmara Federal, que é defendido pelas entidades médicas há muitos anos, que é um plano de cargos e salários para o serviço público, é o SUS. Só que isso envolve custos e envolve outros interesses que, por N motivos, não são levados adiante. Agora, a solução passa por isso. Você não vai fixar médico no local através de uma bolsa, como está sendo colocado. Professor, qual é o posicionamento do senhor em relação à vinda dos médicos estrangeiros, como prevê o programa, caso as vagas não sejam preenchidas por médicos brasileiros? Eu acho que aí nós temos dois grupos de problemas. O primeiro problema é assim, existe falta de médico no Brasil para a gente contextualizar isso um pouco. Nos últimos dez anos foram criadas, mais ou menos, quase cem escolas de medicina no Brasil. Então, nós duplicamos, nós praticamente duplicamos. Hoje nós temos 202 escolas de medicina no Brasil. E não melhorou a distribuição dos médicos. Por quê? Porque o problema não é número. O problema é por que é que os profissionais se colocam em alguns lugares e não vão em outros. Porque existe a questão salarial, a questão de infraestrutura, a questão da possibilidade de se manter aperfeiçoado, de se manter atualizado. Tudo isso tem colocado num conjunto. E não simplesmente colocar o profissional lá como se a presença do profissional por si só fosse definir e fosse resolver os problemas de saúde do local. Então, esse é o primeiro, um aspecto que tem que ser, eu acho que tem que passar ao redor disso. Veja. Então, segundo aspecto. Todos os países do mundo aceitam estrangeiros e nós devemos aceitar também. E nós aceitamos estrangeiros desde que eles se submetam a uma revalidação. porque, veja bem, nós não acreditamos que existam pessoas de primeira qualidade e de segunda qualidade. Alguns que necessitem, que os seus médicos necessitem revalidar o diploma e os outros não, em que possa vir qualquer tipo de médico sem nenhum controle de qualidade na formação para atender essas pessoas. nós não acreditamos que existam pessoas de primeira e de segunda categoria. Então, a questão dos estrangeiros, o REVALIDA, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diploma Médico, que foi montado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, está na sua terceira edição, faz uma avaliação rigorosa, adequada, dos profissionais que obtiveram o diploma no estrangeiro. Então, existe uma prova, uma prova teórica, e os aprovados na prova teórica vão para a prova prática no segundo momento. Igual para todos. Enfim, com todas as garantias. Esta é a posição adequada. Quer dizer, tem que revalidar o diploma. Bom, em cima disso que o senhor estava falando sobre a revalidização do diploma desses profissionais estrangeiros, qual que é a importância dessa revalidação para os médicos? A importância é que, porque vê bem assim, quando o conselho, quando nós, universidade, fornecemos um diploma para um indivíduo, a universidade está dizendo assim, bom, esse indivíduo está apto para ir ao conselho, o conselho de medicina, do estado onde ele vai atuar, e fazer a sua inscrição, e a partir daí, gozar dos benefícios de ter, de ser um profissional reconhecido e legalmente habilitado. Então, nós temos os nossos alunos na universidade, nós os avaliamos, e eles trabalham dentro do sistema de saúde do Brasil. Agora, pessoas que, às vezes, de outra nacionalidade, que viveram, fizeram um curso de medicina em outro país, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, na Argentina, na Espanha, em qualquer local, numa realidade completamente diferente. como é que eles estarão aptos a trabalhar dentro da realidade do Brasil, se não através de uma avaliação que meça isso. Qualquer lugar do mundo é assim. Ninguém chega para exercer qualquer profissão em outro país, graciosamente. Então, a pessoa tem que se submeter a uma avaliação. Isso é tão verdadeiro, nós somos amplamente favoráveis à revalidação do diploma, que esse processo de revalidação, que se chama Revalida, que eu falei agora que ele estava na terceira edição, nesse ano de 2013, dia 18 de agosto, o mesmo exame que é aplicado nos estudantes estrangeiros ou brasileiros que fizeram um curso no exterior, é aplicado para revalidar seu diploma, ao mesmo tempo, esse ano, o INEP vai aplicar esta mesma prova numa amostra estratificada representativa dos estudantes de medicina do Brasil, porque uma ala do governo começou a dizer que esse não era um exame validado, então que era muito difícil, que era um exame feito pelo próprio governo, pelo Instituto Anísio Teixeira, o INEP, era feito de uma forma tão difícil que ninguém passava. Então nós vamos fazer o mesmo exame esse ano nos dois grupos, nos estrangeiros e nos nossos estudantes. A UFSM, inclusive, vai participar. Professor, os cursos de medicina em 2015 então passaram a ter oito anos como a gente falou agora há pouco, sendo que os dois últimos anos os acadêmicos irão atuar na rede do SUS. Isso, como que isso beneficiará ou prejudicará os alunos, na sua opinião? Olha, na verdade, eles vão ficar dois anos no limbo, para usar, já que o papo está no Brasil, a nomenclatura católica nem no céu nem no inferno. Ele não vai ser nenhuma coisa nem outra. O que ele vai ser? Ele não é formado, mas ele é aluno que vai ficar sob supervisão muito, onde se sabe a supervisão vai ser feita por um professor por Estado. Então, no Rio Grande do Sul, ele teria uma supervisão de mil, esse sujeito supervisionaria mil pessoas. Eu acho uma supervisão muito, na verdade, vai ter oito anos de duração, seis anos com o curso regular e os dois últimos anos que vai ser meio um trabalho, não sei exatamente como é que a gente vai definir isso, nem formado nem não formado. Professor, conversando com alguns alunos do curso de medicina, a principal dúvida que surgiu com relação a eles é exatamente se ao invés de ficar quatro anos no internato, que eles já trabalham os dois anos diretamente ligados. Eles ficam quatro semestres no internato, dois anos, o quinto e o sexto ano. Pois é, mas agora com mais dois anos eles ficariam quatro anos. Sim, quatro anos no internato, dois anos no internato, do nono ao décimo segundo e do décimo terceiro ao décimo oitavo? Décimo sexto. Décimo sexto, eles vão ficar trabalhando nas unidades básicas e na urgência emergência. Existe alguma possibilidade, segundo a dúvida deles, de se ter um período maior de aulas a partir dessa mudança? Se ter um ano, por exemplo, mais de aulas como ligação direta em clínica, cirurgia, por exemplo? Não, não é a proposta que está sendo colocada. Bem, então isso é uma coisa tão surreal, é só no Brasil que acontece uma coisa desse tipo, que se muda um curso de graduação em 30 dias. Então nós não sabemos nada, nós só sabemos que o curso vai ter oito anos e que o sétimo e oitavo ano vai ser realizado nas unidades básicas de saúde, na atenção primária e na saúde, na urgência e emergência e nas unidades de pronto atendimento. Nós não sabemos absolutamente mais nada. eu agradeço a presença do professor Gilmor Farenzena, que é coordenador do curso de medicina. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o In Questão de hoje vai ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre o Ato Médico, o programa Mais Médicos do Governo Federal e as alterações na grade curricular do curso de medicina. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação. Até o próximo In Questão. In Questão.